Olá amigos do Motorreporter Brasil, hoje eu estou aqui para dar um conselho que eu não segui. Estamos nas épocas das chuvas em todo o Brasil, principalmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde o número de motociclistas é maior. Um fenômeno muito comum acontece, que são as enchentes, os alagamentos, os bolsões de água. E aí naquela ânsia de chegar ao destino, de voltar para casa, a gente acaba cometendo algumas besteiras. Infelizmente, muitas vezes essas besteiras estão levando motociclistas a acidentes fatais. Ou pelo menos acidentes, como vimos aí, um que quase foi arrastado para debaixo de um ônibus, outros que sumiram em bueiro. Enfim, é muito sério a questão das enchentes. O conselho é não enfrentar água, o conselho é esse que eu desobedeci ontem e quase paguei muito caro. Hoje eu estou aqui com a moto sendo revisada por conta disso. Eu tive um princípio de cálcio hidráulico. O que é isso? Quando o motor admite água. Aqui está o respiro do carburador. Aqui ele está admitindo, está fazendo um processo de sucção. E se a água chega nesse nível, ela vai chegar ao sistema, vai chegar no motor. E logicamente o motor vai parar. Mas isso seria o menor problema. O mais grave é quando existe o cálcio hidráulico. O cálcio hidráulico pode danificar o seu motor totalmente, empenar suas válvulas, tudo. E estoura todo o motor. Se isso não acontecer, a moto pode admitir água, misturar com o óleo, é o que aconteceu com a minha. Eu vou mostrar aqui o óleo, a situação que saiu aqui, quase branco. Esse já é o terceiro litro de óleo que eu estou trocando, trocando os filtros. E aí nessa coisa de trocar o 3, 4 litros de óleo para lavar o motor com óleo. Você não deve lavar o motor com óleo diesel, nem com gasolina. Tentar colocar. Se você passar por uma situação dessa em que a água entre no motor. O líquido feito para se utilizar dentro do motor é o lubrificante especificado pelo fabricante. Todos esses aqui são especificados pelo fabricante. E hoje, por conta do problema, eu pedi o óleo mais barato que ele estivesse lá. E o cliente me deu esse óleo aqui, que é um óleo da Petrobras. A Petrobras, apesar de toda corrupção, de toda roubalheira, de toda vergonha, ainda é uma das empresas que tem os melhores produtos do mundo. Então, com esse óleo aqui, você tem a mesma especificação deste óleo, só que você paga em torno de 10 reais nisso aqui. E se você for numa casa de óleo, você vai pagar em torno de 8 reais. Então, vale muito a pena. É a mesma especificação técnica desses dois últimos aqui. Então, diante de uma enchente, diante de água, acima da metade do pneu, não vá. Essa é a dica. Não arrisque. É muito perigoso. E você pode se afogar em um metro de água, dependendo de como você cair. Caiu. Começou a entrar água no capacete. A moto está em cima de você. Engoliu dois litros d'água, já era. E dificilmente alguém vai poder te socorrer. Se der muita sorte, alguém pode puxar você dali. Mas você não pode contar com a sorte. É melhor contar com a prudência. Mas se for uma situação que você veja que a água está calma, que não tem fiação, a chuva está parando, você já está ali há meia hora, quarenta minutos esperando, dá aquela ânsia. A dica que eu tenho, se você resolver enfrentar uma situação de água, desligue a moto e vai empurrando. Se já está todo molhado mesmo, não vai mudar muita coisa. Vai empurrando até você sair fora da água. Porque se ela admitir água, você vai ter um problema grave. No mínimo, você vai ficar quebrado, não vai mais conseguir sair. E não vai chegar em casa mesmo naquele dia. Então, desliga a moto, vai empurrando, lá fora, abre a tampa do carburador, vê se não entrou água no sistema, ali no filtro do carburador. Aí sim, você liga a moto e vai embora. Mas só faça isso se realmente não houver risco de cair num bueiro, não houver risco de fiação elétrica. Você tem que avaliar a situação. Não adianta se aventurar, nem com moto cross, nem com moto mais baixa. Não adianta se aventurar, porque o risco é muito grande. Muitas vezes é uma rua que você está acostumado a passar e você sabe que ali não tem buraco, mas o buraco pode ter sido aberto durante as chuvas. E foi o que aconteceu ontem comigo. Eu acabei caindo num buraco que, por sorte, não era muito fundo, mas era um buraco que não existia ali. Mas o asfalto levantou e embaixo da água você não vê. Então, observe muito a situação antes de passar na água. Veja se tem algum carro passando. Observe a linha que o carro está fazendo. Veja de que forma ele se comporta. Para aí você tomar a decisão de avançar sobre as águas. Moto não é barco. Moto é moto, é feita para andar no chão. Então, muito cuidado. Muitas enchentes, muitos bolsões d'água em toda a cidade. Rio de Janeiro, principalmente, é uma cidade cheia de bolsões e você não tem para onde ir. Ontem eu cheguei em casa quase de madrugada e quase que não chego em casa.